Fós se prepara para vacinar as nossas crianças contra a Covid-19. As doses chegaram e por que não começou a vacinação? A Cris Neres está ao vivo e tem mais informações para você que quer vacinar o seu filho. Boa tarde, Cris, é com você. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos que estão acompanhando o tribuna. Pois é, a vacinação começa amanhã aqui em Fós. Quem tem mais detalhes é a Secretária Municipal de Saúde, Rosa Geroni. Primeiro, os profissionais tiveram de passar por um curso preparatório, porque afinal, agora são as crianças. O tratamento é diferenciado, mesmo em relação à manipulação das doses. Então, por isso, começa amanhã a vacinação. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Nós capacitamos as nossas equipes no sábado e hoje está marcado também para as 14 horas. Dá uma reavaliada. Por quê? Porque a vacinação das crianças é diferente da vacinação dos adultos. A diluição, enfim, tem uma série de características que foi importante revisar tudo isso com os profissionais. Então, agora está tudo organizado e amanhã, a partir das 8 horas da manhã, nós estaremos iniciando a vacinação das nossas crianças. Serão em todas as unidades básicas de saúde sua vacinação ou não? Não. Nós estamos abrindo, nesse momento, em nove unidades de saúde. Elas vão estar lá disponíveis no site da Prefeitura. A pessoa escolhe a unidade de saúde mais próxima de onde ela reside e aí faz o agendamento. Por que isso? Porque nós estamos com as outras unidades atendendo pessoas com sintomas respiratórios. A gente achou melhor não levar nossas crianças para vacinar nessas unidades. O agendamento hoje abre a partir das 2 horas da tarde, provavelmente. E o que os pais precisam ter em mãos para poder cadastrar, fazer esse agendamento dos filhos? Os pais precisam ter um documento da criança para ela colocar lá os dados, nome, data de nascimento. Mas amanhã, quando ela for vacinar, ela precisa levar o comprovante, endereço, um documento da criança, que pode ser o CPF, o RG, a certidão de nascimento, o cartão SUS, quando ela tem, né? E aí, aquelas crianças, porque nós vamos iniciar a vacinação com as crianças que têm comorbidades e deficiência permanente. Então, que os pais possam levar também alguma comprovação dessa comorbidade. De início, nessa primeira leva, serão mais de mil doses, certo? Mas já tem previsão da chegada de mais um lote. Exatamente. Nós recebemos, né, da nona regional de saúde, mil setecentos e trinta doses, que serão aplicadas entre amanhã e sexta-feira. E assim que nós recebermos novos lotes, aí a gente vai abrindo o agendamento e vai ampliando e vai informando a população. E numa dessa pode ocorrer até o dia D, né? Que é aquela vacinação que geralmente faz aquele mutirão no sábado, né? Exatamente. Vai depender se a gente receber um número maior de doses, aí a gente vai estar comunicando à população. Mas, por enquanto, nós vamos vacinar, né, quarta, quinta e sexta com essas doses que nós recebemos. Secretária, vale lembrar também os pais, por exemplo, criança que tomou a vacina da poliomielite recentemente, tem um prazo para aguardar para poder tomar essa vacina da Covid, né? Perfeito. Qualquer outra vacina que a criança tenha tomado, ela vai ter que ter um intervalo de 15 dias. Ou, por exemplo, ela vai tomar amanhã a vacina da Covid e está lá na carteirinha dela para ela tomar a semana que vem uma outra vacina. Não pode tomar, vai ter que esperar completar os 15 dias e aí ela vai lá e toma. Tem que ter esse intervalo de 15 dias entre uma vacina e outra. Ok, obrigado pelas informações, pela tua participação. Amanhã, com certeza, a gente vai estar acompanhando aí também. Então, não esqueça, viu, gente? Hoje à tarde já abre o agendamento. Pais, fiquem atentos aí. Vacinação para as crianças de 5 a 11 anos. Flávio. Participação muito esclarecedora. Obrigado, Cris Neres, pelas informações e também a secretária ao vivo aqui na tela do Tribuna da Massa. Obrigado, Cris Neres, pelas informações e também a secretária ao vivo aqui na tela do Tribuna da Massa.